Olá, primos, tudo bem? Hoje temos um vídeo especial. É o início da nossa leitura conjunta de mais uma obra do Shakespeare, do nosso projeto Shakespeare, e estamos todas empolgadas para a segunda leitura do nosso grande autor, do nosso grande projeto desse canal. E antes de tudo, queria lembrar mais uma vez para vocês, deem um joinha aqui no nosso canal, clica para assinar, ativar o sininho e para repassar o nosso vídeo, se vocês gostam do conteúdo, se conhece alguém que gosta de ler, de que está interessado em ler, fazer leitura conjunta ou simplesmente ouvir as primas falando um pouquinho aqui. Indiquem o nosso canal e deixem aqui nos comentários o que vocês mais gostam ou não. Mas o mais importante é que hoje vamos começar a conversar um pouquinho sobre essa leitura nova e vamos ver. Eu já tenho várias coisas anotadinhas aqui, mas eu quero primeiro ouvir um oi das primas e a gente começa a falar do livro. Oi, gurias, tudo bom? Muito feliz de estar lendo essa maravilha. Oi, oi, eu também estou. E olha, eu achei que a pausa com outra obra relacionada entre um livro e outro foi essencial, porque deu gosto de voltar a ler Shakespeare. Não sei se vocês tiveram essa sensação. Deu uma saudadezinha boa, né? Exatamente. Eu também tive essa impressão, mesma impressão. Acho que foi bom fazer uma pausa. Então, bom, a primeira coisa que eu queria comentar só um pouquinho é que a gente tem as artes aqui, que a gente já apresentou nos outros vídeos, mas que a Nani fez. Nós temos marcadores, temos o cronograma, todo bonitinho, para acompanhar a leitura. E isso aqui foi essencial, porque fica muito mais bonita a nossa leitura e anotações nessas coisas personalizadas, com tanto carinho, que a prima Nani fez e ficou muito legal. Mas, então, a nossa meta hoje é o primeiro, o ato 1, do Rei Lear. As primas estão lendo, acho que na edição da 34, né? Ou naquela edição que eu tenho aqui, que está no Kindle Unlimited, que é uma tradução do Milor Fernandes. E eu estou lendo também, para acompanhá-las na edição da 34, também no original em inglês. E a minha impressão foi... a primeira impressão, vou falar, minha. Eu achei... não sei... agora não sei porquê, mas vou falar qual foi a impressão. Eu achei mais fácil a leitura do Rei Lear do que o começo da leitura do Hamlet. Eu também. Eu fiquei pensando se não era porque... porque eu falei várias vezes no Hamlet, né? Se é o... agora é mais acostumado a ler uma peça, talvez. Sim. Eu acho que as duas coisas, o fato de a gente estar acostumado melhor, tipo, estar no ritmo do Shakespeare, e também eu acho que é uma peça mais fácil. Tipo, já começa cheio de... de passagens legais, assim, de... A gente estava comentando até no grupo coisas que a gente fica afim de rabiscar. E sobre essa versão do Milor, eu gosto muito, eu dei uma lida, eu estou lendo nada 34. 34, eu sempre sou apaixonada, é tudo de bom. Eu acho o livro até gostoso de tocar, fora que as páginas são perfeitas, a desagameação. E eu... mas a tradução do Milor eu gosto, porque é uma tradução, eu acho que ela é preponderantemente... Eu acho que facilita, sabe? E até eu... eu estou convencendo o meu marido... eu baixei no Kindle, e estou convencendo ele... ele leu o enclausurado com a gente, a ler o Rei Lear, e ele começou e está bem animado, assim. E é uma pessoa... eu gosto de usar ele de parâmetro, porque ele é uma pessoa, assim, de ler peça, e não é uma pessoa... é um leitor normal, não é um leitor compulsivo, tipo eu, assim. Eu gosto de saber a opinião dele, e ele está gostando bastante dessa versão do Kindle Unlimited. É, eu achei... eu li essa... eu também baixei a da Penguin, da tradução em português, também no Kindle. E, sinceramente, quando comparar as duas traduções, eu gostei muito mais da... dessa tradução aqui, da... do Fernandes aqui, não? Porque, não sei, parece que ela é mais melodiosa, assim, igual a... igual a ler em inglês mesmo. Agora, eu me pergunto daí, eu tenho algumas questões depois pra vocês, de como que é a tradução da 34, que creio eu que você poder acompanhar lado a lado, assim, é bem interessante. Assim, ler uma... eu não sei se a página está assim, mas é uma página em inglês, e a outra no original, e a outra na tradução. Sim, ela é... isso que é legal, assim, dá pra fazer o comparativo, né? Ela é uma... aqui em inglês e aqui em português. É legal, eu gostei muito dessa introdução aqui, porque ele explica as escolhas que ele fez de... de... por que que ele escolheu traduzir de tal forma, assim. Como, assim, o Milor, eu sempre acho uma boa tradução, eu sou bem fã dele. Eu acho que ele tem... ele pega o espírito da coisa e coloca de uma forma que ela... ela é mais fácil, mas ao menos tempo não é menos erudita, assim. Eu acho essas traduções do Milor, das peças de Shakespeare, muito boas. Mas aqui ele faz uma tradução que eu acho que ela é mais... assim, ele... ele preserva mais aquela questão que a gente já tinha visto no Hamlet, de parte ser prosa, parte ser verso, né? Aí ele explica o porquê que ele fez a escolha entre o tu e o vós em algumas partes, sabe? Então é bem interessante. Eu não achei que não tem nada de spoiler nessa nota do tradutor, né? Ele mais explica as escolhas dele. Também não é um texto muito grande, não chega a ser enfadonha, que às vezes esses textos de nota do tradutor, pra quem não é estudante de literatura, às vezes não fazem sentido aqui, é bem legal. O Rodrigo Lacerda, ele é o mesmo que fez, né? O nosso... É, eu ia falar agora. A gente tá falando versão da 34 e versão da 34. Quem traduziu da 34 é o Rodrigo Lacerda, que é quem escreveu o Aminetto, que a gente comentou várias vezes ao longo da leitura do Hamlet, né? Eu ouvi uma entrevista dele também, e até a página que você mandou pra gente, Malu, ele fala, né, que é essa grande questão do tradutor, né, que chama de ser fiel, né? Então não dá pra você ser fiel à métrica, à rima, ao sentido, tudo ao mesmo tempo sempre, né? E aí aquela página que você mandou pra gente, Malu, falando de lealto, ele diz, né, que tentou preservar a sonoridade, mas, se eu não me engano, ele deu preferência a ser fiel ao texto, digamos assim, né? É o que tá sendo contado. E a minha impressão com o Milor aqui nessa é que ele faz uma tradução... Como é que posso dizer? Impressão, assim, não peguei nada pra comparar, de fato, com o original, nem com a outra tradução ainda, porque eu não tô com ela aqui, né? Mas ele faz uma... O que se fala, assim, é um pouco uma adaptação, às vezes, pelas expressões que ele usa, assim, mais abrasileirado, né? Que é o que... Porque a grande maioria quer ler e entender, né? Não quer ficar igual a gente comparando. Ai, usou essa palavra, usou isso aqui, por quê, né? Então, eu achei bem legal também. E eu acho que o Milor também, como ele tinha essa questão de fazer textos pro teatro, porque, ó, tu vai apresentar isso pro teatro, pra não ficar uma coisa meio enfadonha, assim, tu vai apresentar já uma peça pro público brasileiro, né? Eu acho que ele faz uma versão, assim, brasileira, digamos. Essa questão da tradução, e aí eu vou retomar um pouquinho o que eu escutei no podcast do Inglesinho. Ele fala muito sobre traduções, né? Quando ele vai falar dos livros que ele faz, as leituras lá, e aí ele indica algumas traduções e tal, e aí ele fala que a tradução que melhor... A melhor tradução, na verdade, é aquela que você, como leitor, se sente melhor ao ler o texto, né? Não necessariamente tem, por exemplo, um acadêmico lendo, que tem muito conhecimento em literatura e tal, pode escolher uma tradução, por exemplo, de um russo, né? De alguma coisa, assim, de uma língua que é menos falada. Mas, na verdade, quem escolhe é o leitor, é aquela que flui mais. A gente já teve várias discussões aí nas nossas leituras conjuntas pelos grupos e tal, dessa questão de quem é melhor, quem é o pior. Melhor é para aquele que melhor cabe para você, aquele que você mais gosta. Não necessariamente ele é o melhor de todos do mundo, né? Exato. E uma coisa que é legal... Beijo, Vânia! É verdade. E uma coisa que é legal do Kindle, né? É que a gente pode baixar as amostras e ver o que a gente acha. Porque isso é o que o Tati falou. Qual é que funciona melhor para ti? E aí, no Kindle, como tem esse negócio de tu baixar a amostra grátis, tu pode ir vendo, ah, esse aqui eu gostei, esse aqui vou baixar definitivo esse. Até para ver o custo-benefício de cada um também. Daí é bem pessoal, né? Eu vou dar só um adendo, assim, para a gente também não ficar... Episódio sobre tradução, né? Que a gente gosta também. Mas é uma coisa que a Tati falou do inglesinho, eu ouvi também ele falando e eu estudei na pós, né? Que para a gente, né? Porque, como sempre, a gente acha que a gente é o Brasil. Mas nós somos 1% que fala inglês. Então, principalmente para o inglês, eu acho que muita gente vai se identificar. A gente até comentou outro dia, Malu. Por exemplo, tradução para legenda é um mundo a parte, assim. Tem muita regra para seguir. O texto não pode ser muito longo, porque senão você vai ficar assim, né? Na tela. Considerando o quê? Quem usa legenda não entende inglês. Mas, no caso do inglês, até quem não sabe muito entende alguma coisa. Então, as pessoas usam legenda e ficam ali criticando, né? Um exemplo. Nossa, o cara falou isso e apareceu outra coisa. Mas, assim. Um. Às vezes não é palavra a palavra, é o significado. Dois. Tem questões técnicas, tem máximo de caractere, tem tempo de tela. Tem milhões de coisas que envolvem. Ninguém sabe, né? Porque ninguém estuda isso. Mas, mesmo assim, quer dar palpite. Então, assim, isso não acontece com outros idiomas, né? Se botar um negócio para o bem alemão, o que disser que está ali, para mim, está ali. E o que importa é isso, que eu estou entendendo o que está se passando, né? Mas, com o inglês, todo mundo fica ali querendo criticar, né? E, gente, não é para isso. A tradução é para quem não sabe ler ter acesso. Se você quer saber perfeitamente o que estava escrito, leia o original. E aí, use a edição da 34, que tem os dois. Tem os dois, exato. A gente acha que difícil é traduzir do russo. Mas, do russo, a pessoa diz que é qualquer coisa. Não é para a gente falar. Difícil é para o inglês, que todo mundo fica. Sim. Ah, mas eu acho bem gostoso comparar, assim, fazer... Quando a gente pode ter as duas, né? Se você entende um pouquinho do inglês, já dá para acompanhar. E daí, nisso aí, de você já estar um pouquinho mais acostumado, vou fazer mais uma propaganda do inglesinho, que ele, como um amante de Shakespeare, ele sempre fala. Que quando a gente... Que ler Shakespeare fica mais fácil ao longo do tempo. Quando você já leu algumas outras coisas, aí era a minha pergunta. Será que eu achei que essa peça está mais fácil porque ela é realmente mais fácil de ler? Ou porque eu já estou um pouco mais acostumada, né? Com o palavreado e do jeito que o Shakespeare escreve. Porque a gente acaba pegando um pouco mais o jeito, né? Então, eu acho que, é que nem a Nani falou também, também estou um pouco mais acostumada a ler peças também. Não somente do Shakespeare, mas peças, né? Coisa que não costumava fazer antes. Não tinha muito essa questão de ler peças. Então, eu acho que todos os fatores ali entram, né? Para a gente falar assim... Agora, a gente depois, quando for para uma terceira peça de Shakespeare, a gente vê se isso aí continua ou não. É. Isso, eu acho que é um pouco das duas coisas. E eu acho que é um treinamento para ler até, no futuro, outras obras clássicas que as pessoas, às vezes, acham difíceis. Tipo, a Fausto é escrita como se fosse uma peça. E é uma peça que dificilmente é encenada, né? Então, é uma peça que é para ser lida. E a Salomé, do Oscar Wilde, é uma peça legal de ler também, porque ela é fácil e te... E a própria poesia, né? O Shakespeare escreve muita coisa. Parte-se em poesia. E aí, para quem ainda não é fã de poesia, porque eu brinco que só não é fã quem ainda não leu, né? Começar a se acostumar. E é o mundo, né? Eu acho que a literatura inglesa, assim, eu estou cada vez mais fascinada. E tem essa vantagem, que é uma língua que a gente tem mais acesso. E falando, se for fazer só mais uma propaganda, eu vou deixar todos os links aí embaixo. Mas eu tenho um audiobook também da peça no Spotify. Também acompanhei em inglês, né? Com a leitura em inglês. E também é interessante para quem não gosta de pronunciar, de ler em voz alta, o que é recomendado para sentir um pouco mais a sonoridade, as rimas, né? Das falas ali durante a peça. Aí tem essa oportunidade de você escutar e acompanhar a leitura. E eu achei bem legal. É daquele mesmo grupo, acho, que fez o Hamlet, que também tem essas gravações aí de audiobooks clássicos e com as peças do Shakespeare. Achei interessante. A gente deixa o link aqui também para quem quiser. É uma boa... É um bom acompanhamento aí na leitura. E fica a provocação para as primas e para todo mundo. Leiam em voz alta. Isso aí. Então, vamos começar a ler em voz alta? Bora! Eu fiz... Eu, com medo dos meus personagens, sempre faço... Fiz um mapinha aqui, ó. Eu também. Para não perder os nomes, né? E até me acostumar. Muito nome, é. Mas, olha, isso é outra coisa também que eu pensei ao longo da leitura desse primeiro ato. Porque a gente fez o cronograma, né? Com uma cena por dia. Exato aos domingos, né? Para quem ainda não tiver começando... Ainda não tiver começado, né? Assim que a gente está lendo. Só que a gente teve que dar uma corridinha no começo. A gente e as primas para poder gravar esse episódio para vocês da primeira cena. Então, claro que o cronograma também é só uma sugestão. Se você quiser, você... Até porque muita gente não tem tempo de ler durante a semana ou prefere ler mais tranquilo no final de semana. Então, você pode sentar no sábado e ler todo um ato, né? De uma vez. Então, como a gente teve que fazer, né? Mais ou menos assim. Eu fiquei pensando. Porque no primeiro ato, na primeira cena, eu estava... Nossa, muita gente. Já não sei mais quem é ninguém. Voltei para o início. Porque os que abrem a peça meio que depois não aparecem... Muito. Fica mais sobre as filhas. E aí, eu percebi que lendo... A Malu já falou isso uma vez, né? Que no início de livro, se você ler um sprintzinho maior, é melhor para você entrar na história. E principalmente isso. Conhecer os personagens. Eu fiz uma listinha também, mas eu senti que por ter lido junto, eu consegui identificar quem era quem. E que tem uma coisa que dificulta também, são esses nomes, né? Pelo amor de Deus. A filha tinha que chamar Goneril. Que sacanagem, né? Isso aí é uma sacanagem para o leitor. Goneril e Regan. Eu já não sabia nem quem... Aí eu fui botar quem era, marido de quem. É Albany casado com Goneril. Tá? Aí é outro. O Cornel casado com Regan. Pô, a Cordélia é o melhor dos nomes. Sim. É Regana. O Melão Bancã é Regana. Regana, melhorou. Mas, então, o que vocês acharam do começo aí? No começo, na verdade, quem está ali é o Kent, né? Que a gente vai depois descobrir que ele é... Ou não, né? Já tem ali na... Já tem a descrição dos personagens, né? Mas o Kent aqui nem aparece. No meu não aparece qual é a função dele, mas ele é mais ou menos um... Ele é como se fosse um conselheiro do rei. Do rei. E ele e o Gloucester, né? Que eles falam que a pronúncia é... É Gloucester, né? Gloucester. É. Mas eles pronunciam Gloucester. É ao menos até no... Inglês. Inglês, né? E eles estão lá ali... Uma conversa ali entre os dois. E depois que entra o rei, né? E começa ali a ação. Então, o que vocês acharam dessa conversa deles aí no começo? Por que dessa conversa entre os dois? Eu... Eu achei muito interessante porque... Exatamente isso, né? Eu tive que voltar. Porque começou com isso e ficou perdido, né? Até a cena... Sei lá qual. Três, quatro, acho. Acho que é três, não é? É. 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 E que eles começam fazendo suposições sobre a sucessão, né? E aí eles falam dos... Dos... Maridos, né? Das duas filhas que são casadas. Será que ele prefere fulano, beltrano e tal? Mas a outra... Porque a gente tem duas filhas casadas. A Cordélia, que é solteira, mas que tem dois pretendentes, né? E aí eles começam a especular como é que vai ser a sucessão. E aí eles começam a dizer... Ah, é difícil saber quem ele preza mais, né? E aí ele entra e faz a famosa cena que ele pergunta para as filhas quem é que ele... Como é que é o amor delas por ele. E ele tá aqui... Tem também um terceiro personagem que já aparece aqui nessa cena inicial, né? Que é o Edmund. Que é o filho bastardo do Glowcester aí, né? Então, era disso que eu tava falando, na verdade. Exatamente. Por que ele trouxe esse assunto logo no início e depois foi para a cena principal, né? Vamos dizer. Para a parte principal da cena. Ele tá... O Edmund tá ali, mas não... Não, ele não mostra muito... Não fala muito, né? É, a gente tá falando porque ele começa a comentar já sobre o fato desse filho dele ser bastardo. Ele faz uma piadinha, né? Isso. E diz que apesar dele ser bastardo... Essa fala foi engraçada, né? Que apesar dele ser bastardo... Foi prazeroso confeccioná-lo. Isso, exatamente. E que não por ser bastardo, ele ama mais o outro. Na verdade, é o contrário, né? Parece que nesse início que o Edmund é o preferido dele, apesar de ser bastardo. E aí ele fala, né? Que a moça tava com o bebê no colo antes de ter marido na cama. Porque ele não casou com a mãe dele, né? Sim. Então, e aí fica esse... Mas eu acho que isso aí vai fazer mais sentido depois, né? Talvez ainda nem nesse ato, mas... Já começa, acho que, a ter pistas nesse ato mesmo. Nesse ato, nessa... No ato 1, mas depois, talvez, acho que vai se desenrolar mais. O porquê deles falando essas coisas do filho bastardo, da... Nessa sucessão aqui. O Edmund é uma personagem bem importante. Mas a gente já... Eu não vou dar spoiler, mas aqui no início a gente já vê que ele fala pouco, mas ele é bem puxa-saco, assim. Sim. O Kent? Não, o Edmund. O filho mesmo? O filho bastardo, ele vai ter um papel dele. O Kent é muito importante, assim. Mas o Kent é um... Eu não sei se já dá pra ver que ele é um cara fiel, assim, né? Sim. O Edmund, por enquanto, só mostrou nessa cena 1 que ele... Não, ele nem apareceu. O quê? Ele nem apareceu, não, ainda. É, ele só tem umas falas, assim, onde ele é educado, assim. Eu exagerei e disse que ele é puxa-saco, mas ele é educado, seria o correto, né? Você já marcou o pobre do Edmund. Né? É porque você já leu o resto. É. Eu tenho que me segurar aqui pra... É, mas é... Então, aí... Vamos... Depois a gente... Qualquer coisa, acho que vai ter que voltar um pouco pra analisar essas falas aqui do começo, porque eu acho que não estão ali, assim, por nada, né? Acho que depois vai fazer um sentido maior. Eu, nesse início, só achei que foi pra... Sem palpite da opinião mesmo, né? Que foi pra... Meio que... Igual no Hangul, acho que foi assim que eu pensei, né? Pra espelhar de novo. Então, são dois pais que têm dois ou três filhos que estão com questões, né? Não de quem ama mais, mas de lealdade, vamos dizer assim, né? Porque é o que eles estão meio que querendo avaliar. Eu vi como esse espelhamento, por enquanto, mas a gente vai ver mais pra frente, né? Sim. Ou talvez é aquele momento da peça que é pra acalmar todo mundo, ficar quieto. E aí depois começa realmente a ação ali. Começa com a fofoca, que aí todo mundo para pra prestar atenção. Isso. E acho que eles chegam no palco se perguntando qual é a treta da sucessão, né? E aí, tipo, o público já... Opa, tem uma treta aí, a sucessão do premier. E tem o lance da disputa dos filhos pelo amor dos pais. Ali o cara põe, ah, eu tenho um bastardo, eu tenho um... E a mesma coisa mesmo, né? As meninas disputando não só o amor, né? Ali principalmente Heranta, mas tem as duas coisas que se confundem. Depois o Freud vai fazer essa análise. Bom, mas aí o principal da cena, né? O rei quer dividir o reino dele em três partes pras filhas dele. E ele diz que vai dar a maior pra quem ama ele mais, né? Igual de um critério. Aí elas começam a mentir. É, ele pede pra que cada uma comece... Fale o quanto de amor eles têm pelo pai, né? As três filhas. E ele começa pela mais velha e tem o pior dos nomes, na minha opinião. É a Goneril, né? Não sei como tá em português, é a mesma coisa? Acho que é. Tem. É a Goneril. É, então aí a Goneril faz aquele todo discurso. Não sei se tem mais alguma coisa antes importante, mas acho que o próprio rei Lia já fala, né? Faz um discurso ali do que ele quer. E ele pergunta... Aí é uma coisa que eu, na minha edição aqui, fala bastante. Quando ele fala da natureza, então até essa questão de ser filho bastardo ou não e tal, tem duas coisas que daí a gente vai ver que vão se repetir na peça bastante. É a palavra natureza, né? De questão de natureza, de ser filho, todas essas coisas que... Filho bastardo, filho não, é a questão natural mesmo. E o nada, né? Que é aquela frase que tá no nosso marcador aqui na arte que a Nani fez. E aí é legal que nessa edição que eu tô lendo ele faz... Tem notas recorrentes de toda vez que vários personagens se referem ou à natureza ou ao nada, né? Então até no final desse ato a gente vai ver que várias vezes eles retomam esses conceitos de natureza e do nada. E é só porque eu vi aqui agora que na primeira fala do rei Lear já tem aqui ele falando da natureza. Antes, quando ele pede pra primeira filha que fale, né? Faça o seu discurso. E então ela começa aquele discurso todo meloso, né? Pro pai. E o que vocês acharam do discurso dela? Acho que ela é uma baita de uma cínica. Ainda mais depois que a gente lê o discurso da mais nova, que é o discurso mais sensato, né? Ele já começa dizendo que pra evitar guerra, ele quer dividir o reino em três e dar um pedaço pra cada um. Ok, dá, enfim, né? Não, aí ele vem com esse negócio de quem ama mais ele, né? E aí começa a treta. Aí, claro, ela faz um discurso super puxa saco, tipo, eu te amo mais qualquer coisa no mundo, papapá, papapá. Esquece marido, esquece eventual filho que ela vai ter. Só o pai, o pai, o pai. E ele cai no papo, né? Mas o primeiro, vamos falar do discurso da segunda. Vamos por um dos discursos ou posso falar de todos eles? Também pode falar. Pode falar. Eu acho que é aquela coisa, né? As duas primeiras super puxam saco. A terceira não diz nada demais. Ela só diz, olha, pai, eu não posso dizer. Ainda mais que ela ainda não casou, né? Porque você é a pessoa que eu mais vou amar na vida e na morte. Porque eu vou casar, eu vou amar meu marido e tal. Mas o que eu sinto por você é verdadeiro. Foi verdadeira. Aí o pai está velho, acho que talvez até um pouco senil, né? E ele fica super tocado pelo discurso cínico das duas primeiras. E de zero da terceira. Eu acho interessante que no intervalo da primeira e da segunda, a Cordélia faz sempre... Ela fala para o público, né? Como se fosse de lado, assim. Ela tem duas frases enquanto as irmãs estão fazendo os discursos delas, né? Então, aí, um aqui que eu anotei, depois que a primeira faz o seu discurso, então ela fala o que deveria a Cordélia falar, então, né? Amar e ficar em silêncio. Então, ela faz... Eu achei interessante, anotei aqui essas frases. E ela fala para o público ali de lado, né? Que é uma peça e tal. Então, eu achei legal. Ela está ali ligada, já conhece as irmãs que tem, que estão ali falando da boca para fora, né? Já sabendo que... Já querendo um... Sei lá, uma porção talvez maior ali da herança do pai. Eu... Quando li, assim... Eu tinha que o tempo todo me trazer para Shakespeare, para a época. Porque até quando eu vi o comentário do pessoal lá no grupo, né? Não sei, eu não tenho dificuldade de ser, assim, tão romântica. Porque é muito, né? Assim... É muito pomposo da época. Romântico no sentido, assim, de... De ideal, né? Porque... A menina faz todo um discurso, né? Isso. Nossa, não. Meu amor por você não precisa ser aprovado assim. E eu também vou ter um marido e um filho, né? Só que assim, né? Na vida real, meu filho, você quer ter um pedaço da terra do seu pai? Você vai ter que falar, no mínimo, eu te amo, pai. Porque... Fica assim, né? Muito juízo de valor, né? Não, eu vou ser honesta e pura e sincera comigo mesma. O Alexandre já até ficou apaixonado pela menina. Porque ela falou uma frase bonita. Mas, assim... A minha dificuldade está... Não sei se vocês viram, né? Eu sei que tem um grupo lá no... Um grupo dentro do nosso grupo que também está assistindo Succession. Succession, a série. Que é da HBO, é baseada em Ray Lier. E ali... É por isso que eu estou falando. Eu tenho que toda hora me voltar. Porque ali é o Ray Lier moderno, né? Então, o Ray Lier de Nova York. E imediatamente, quando eu comecei a ler esse rei, eu nem achei nesse aninho. Eu achei um pouco, assim como é o da série, mas mais uma pessoa muito sedenta de ser o poderoso, o amado. Realmente, o rei, sol, sabe? Então, ele... Porque ele não precisava. Foi o que você disse. Se ele divide em três iguais, tem três filhas. E é isso. Só que, assim como na série... Não sei se vocês perceberam. No início do ato, dá a impressão de que a Cordelia é a preferida dele. Por algum motivo. Dentre as três. E, no fim, ela é a pior de todas. Só porque ela não se curvou a ele como as outras, entendeu? E, na série, no moderno, eles se estapeiam. E os irmãos passam a perna nos uns nos outros. E o pai enrola todos eles, porque ele só quer ele mesmo ter o poder. E se um fizer qualquer coisa contra, que é como a gente vê logo depois na Goneril, né? Eles já, tipo, estão, né? Igual expulsão do reino, tira tudo direito de um, né? Deserda. É bem assim. Então, toda hora eu tinha que me trazer, né? Não, vamos voltar para a época de Shakespeare para entrar ali nessa história. A série é muito boa. Para quem não viu ainda, veja. É muito boa. É muito boa. Eu acho que ela, tá, é a preferida dele. E que eu acho que existe uma grande... Tanto na série, quanto aqui, assim, ó. Até onde... Porque, assim, ó. Eu acho o discurso da Cordélia faz todo sentido, sabe? Então, assim, ó. Se o cara tivesse totalmente são... E isso acho que vale para o... É, não é? Rai. Para o Rai e para o Lear. É o seguinte, se eles tivessem totalmente sãos e tivessem, assim, conseguissem discernir entre um chassaquismo e a verdade e a coisa certa, que eu acho que em algum momento da vida deles eles sabiam fazer isso, tanto que lá atrás ele já estava decidido, ó, vai ser em três partes e era isso, é o melhor que eu tenho a fazer para evitar qualquer briga. Porque agora ele está botando o Lear na fogueira, que foi como o Rai fez lá. O que que acontece? Eu acho que com a serenidade, essas características que a pessoa tem, assim, a vaidade, aquela coisa que é bem humana mesmo, assim, o cara ser vaidoso, o cara ser impetuoso, como é que é? Não é impetuoso, é decidir meio no amor, assim, na paixão. Ele quer, ah, eu vi que eu sou o máximo, ele quer umas puxa-sacos, assim, que se ele tivesse no auge da carreira dele e no auge da inteligência dele, ia saber, olha, por mais que eu adore ter o meu ego massageado, olha, ela está exagerando para, eu não vou fazer a escolha sábia. E aí eu acho que isso aí mostra muito que às vezes não é, a velhice às vezes não traz só aquela sabedoria, sabe? Eu acho que tem um momento da tua vida, assim, que realmente tu tá, tu tem uma idade que tu tem uma sabedoria e que tu sabe usar aquela sabedoria. E aí tu vai ficando mais velha e perdendo um pouco daquilo pela, 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 às vezes por uma doença, né? Por uma, isso aí varia muito de gente pra gente, e tu não tem mais esse discernimento, assim, eu vou, o resultado que eu quero é não ter briga. Então, pra que que eu vou pegar e dizer, dá uma? É óbvio que vai dar briga. No fim do ato. Pra que que eu vou dar uma pra outra, né? E no fim do ato a gente tem a frase, né, sobre a sabedoria. Vamos guardar. Vamos guardar. Vamos guardar, falei, falei em voz alta. É. Mas só pra, aqui tem a frase do Ray Lear, falando que ele a amava mais, aqui é a minha tradução livre, tá? É, I loved her most. Então, ele, ele assume que ele gostava mais dela, que a amava mais e que ele contava em quando ficasse velho, ficar aos cuidados dela. Então, isso aqui tá presente, que já logo no começo, logo depois que ele já ficou nervoso e falou que era pra ela, pra ela ir embora, porque ele não ia deixar nada pra ela mais e porque ela não teve, quando ele perguntou, ela falou que ela não tinha nada a falar pra ele, né? Aí vem aquela frase lá que do nada não vira nada, né? Ou seja, ou ela fala alguma coisa ou ela não vai ter nada em troca. e que também é uma frase que é marcante do, essa aqui já é no começo, então a gente já pode falar, mas é uma das frases aqui do, esse ato aqui que é marcante já e a peça é por ela conhecida também. E a do final que remete tudo que a gente falou, mas vamos deixar ela pro final. É, aqui ó, no meio fica bem claro isso aí que ele põe a disputa, ó, ele pede, ó, o que me dizeis para obter um terço mais opulento que o de vossas irmãs? Aí já começa a porcaria, né? Porque, pô, se vai dividir em três, é em três, não é um, ah, então tu vai ter um terço maior, tudo bem. Nada, 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 nada virado nada, fala de novo, tipo assim, ó, tô te dando uma chance de tu me puxar o meu saco. E ela continua assim, porque, por isso que o Alexandre se apaixonou por ela, ela continua independente do resultado, ela é fiel ao que ela pensa, né? E nesse todo meio aí, o Kent, que é o conselheiro dele, tá falando, então ele tem o piti lá do rei, né, que ele fala que, então ele fica nervoso porque é tão, né, ela não falou que amava ele, e aí ela fala que se ela se casar, ela vai, né, é claro que ela vai ter um amor pelo marido, e aí ele também fica bravo por conta disso, né, que as outras já são casadas e falaram que amam, que nem a Nani falou, quem ama mais no mundo é o pai, né, então aí ela faz esse parênteses aí. E depois o Kent tá lá, e aí ele também faz, tem uma outra frase aqui de efeito, que ele fala, see better Lear, né, então ele fala, veja, preste atenção, pra, tipo, mostrar que ele não tá nos seus, ele não tá agindo, ele tá agindo no impulso, né, da emoção ali, mas ele não tá sendo racional, então ele fala pra ele prestar atenção, pra ele enxergar melhor, né, que talvez o que ele tá vendo ali não seja a verdade, né, o todo amor das filhas lá, que falaram tanto dele, talvez esse aí não seja o amor de verdade, né, então, e daí por isso o Kent também já, já leva um... É, porque assim que a Cordélia não dança conforme a música, o pai fala, então você não vai ter nada, eu te deserto, não tem mais nada a ver com você, boa vida, boa sorte, e aí o Kent tenta trazer o rei a razão, né, e fala várias vezes, né, ele realmente, vamos dizer, bateu de frente com o rei várias vezes pra abrir os olhos dele dito, né, ó, as palavras que saem da boca não necessariamente significam alguma coisa, né, e aí em resposta do rei faz a mesma coisa com ele, então inicialmente ele queria mandar matar ele, mas como ele, né, trabalha com ele, bom, até então era leal a ele, ele dá a oportunidade dele sumir daqui a alguns dias e ser, né, banido do reino pra ficar vivo, vamos dizer assim, então é nitidamente uma pessoa que só quer ouvir o que quer ouvir, né. E o Kent, ele é bem direto e fala pra ele, né, o que diria assim, qualquer exagero é falso, se tu tivesse no teu juízo, tu ia ver que o exagero delas é falsidade, né, mas ele, não, não, eu prefiro acreditar na falsidade. É mais gostoso. É, aí ele chama mais dois personagens, né, Alina, pra ser. É, entram os pretendentes, né, o Duque de Borgonha e o rei da França, que são os pretendentes da Cordélia, né, e aí eles vão lá com o rei e com ela, e aí o rei avisa, né, ó, o pacote agora é só ela, não tem nenhum dote, é sem dote, nenhum bônus, e aí o Duque de Borgonha imediatamente, olha, não tem nenhuma vantagem, quem casa por amor hoje em dia, pelo amor de Deus, né, só amor, tô fora e já sai da jogada, e aí, e o rei, né, tipo, nem aí, se ela for ficar sozinha também e não tiver nenhum marido pra cuidar dela, né, da época, não tá nem um pouco preocupado, não me ama também. Não te amo, não quero que ninguém te ame, e aí depois vai o rei da França, né, e aí a França, né, sendo França, vou deixar vocês falarem. É tão bonitinha essa frase aqui dele, tá, em inglês, eu não sei como que tá aí na tradução, é perto da linha 260, e ele fala que a chance dele, que agora ela é rainha é deles e da nossa França, mas aqui em inglês tá bonita a frase, não sei, eu não me lembro na tradução como que tá, mas eu achei bonitinho, também até anotei aqui. Que ele aceita, né, ele aceita ela. Sendo pobre e és mais rica, mais desejada, abandonada, mais amada e desprejada. Ai, gente, desculpa, é essa parte. Tua deserdada filha, ó rei, lançada em meu caminho, é agora minha rainha, rainha nossa, de nossa bela França. Isso, é essa aí mesmo. É aí ele fala, despede-se deles, Cordélia, dessa gente má. Perdeste o aqui, te dou um melhor lá. É a tradução musical do Melô. Sim. E aí, né, ele aceita. Eu acho que na primeira cena foi isso. Aí, na segunda, a gente vai pra outra família, né? Começa com Edmundo. Edmundo. Resmungando, né, sobre o irmão dele, Edgar, e as coisas que ele acha que tem direito, e sobre ele ser bastardo, né? Acho que é algo que deve incomodar muito ele. E ele deve estar preocupado com herança também, né? É o princípio que eu pensei. E aí o pai pega ele falando sozinho, né, e quer saber o que é, e vê que ele tem uma carta na mão. E aí fica, né, me dá a carta. Ele fala, não, se eu te negar e você ler, vai ser o mesmo sofrimento. Mas ele tava ali ensinando, né? Não sei se ele já de imediato queria que ele lesse. O pai lê toda essa história, né, sobre ser bastardo, um irmão ou outro, e dizendo que o pai tá velho também, né, se não me engano, e que deveria acelerar esse processo de herança. E aí ele diz que a carta foi o irmão, o Edgar, que escreveu pra ele. Aí o pai, de cara, já acredita, né, e fica revoltado, não entende porquê. E aí ele se prontifica a ajudar o pai a dizer que vai conversar com o irmão, né? Em resumo, assim, aí no fim ele acaba manipulando o Edgar, diz pra ele que o pai tá fora de si, pergunta se eles estavam bem na última vez, se se encontraram, e diz que alguma coisa aconteceu que ele tá muito chateado, que é melhor o Edgar manter a distância por um tempo e sumir, que ele vai resolver. Então ele joga um contra o outro, diz pra um que vai cuidar do outro, e pro outro que vai cuidar do um, e aí ele sai por cima, né? E aí nessa discussão aí com o pai, o pai traz a questão do eclipse do sol e da lua, né? Que isso aí não pode ser coisa boa. Aí tem a nota aqui que em 1605, entre setembro e outubro, teve esses eclipses aí que ele fala aqui. Então provavelmente foi escrito nessa época, aí o Shakespeare fez menção aqui na peça. Achei legal também. Eu marquei uma frase que eu gostei muito. Eu acho que é a que eu mais gostei do ato, hein? Não sei se a gente deixa pro final ou não. Já falei, né? Não, pode falar agora. Eu quero ler depois em inglês de novo. Eu anotei em inglês, mas eu li em português. Doida. Em resumo, o que ele fala, não vou citar se vocês quiserem ler de vocês, ele fala que as pessoas criam seu próprio destino e depois ficam buscando desculpa no... Vou atualizar. Na astrologia, no horórdio, pô. Pra justificar tudo que acontece com elas. Sim. Exatamente. Muito bem observado, Prima. Uma coisa... É um hábito que se perpetua nos séculos. Sim. E o Edmund agora mostrou quem ele é, né? Sim. Agora já pode falar, sem dar spoiler. É um dos vilões da peça. Eu me lembro que a primeira vez que eu li, eu fiquei muito chateada, porque... Quando... Meu melhor amigo era Edmundo. Eu, pô... E Edgar, eu sempre achei nome de canalha, sabe? Eu tenho umas coisas na minha cabeça. Porque eu não conhecia nenhum Edgar, então eu achava Edgar no nome estranho de canalha. E aí, pô, eu achei o contrário. Eu fiquei muito chateada com o Shakespeare. Desculpa, desculpa qualquer um que tenha um Edgar na família. É, desculpa. Mas é isso que... Tá vendo as construções da nossa cabeça? É a gente que cria essas, né? Sim. Isso de nome é engraçado, né? Às vezes a gente tem alguém da infância que tinha um nome, e aí, tipo, né? Não gosto desse nome. Eu nem vou falar por que eu não gostava, já não me lembrou alguém com nome de mundo. Mas se eu falar aqui, aí são as memórias futebolísticas da Malu. Tinha a época que eu era mais... Aí eu tenho que admitir pra que time eu torço, né? Mas a época que tinha o Edmundo no Palmeiras... Edmundo é vascaíno. Só um adendo aqui pra quem estiver assistindo. Mas eu lembro mais dele quando ele estava no Palmeiras, porque eu sou torcedora do Corinthians. E aí eu não gostava do Edmundo. E pra mim, quando eu li Edmundo, pra mim ele já era o cara mau, entendeu? Então pra mim serviu aqui, Malu. Pra mim caiu direito. Ele não é o cara mau. Ele é o animal. É o animal, então. Eu também não quero falar de futebol. Pra te ver como são as lembranças minhas, né? Porque o meu amigo é meu amigo de infância. Assim, meu primeiro amigo, né? Então, quando veio o Edmundo Animal, já tinha minha formação do Edmundo, sabe? Como um cara legal, gente boa pra caramba. Então não combinava. Mas talvez o meu primeiro Edmundo fosse eu. Tá vendo? As ligações da cabeça da gente, né? Lendo o Rei Lear, faz... É, cada um vai ter a sua leitura. E Edgar, pra mim, é sempre magro e canalha. É o Edgar Allan Poe. Eu gostei dessa cena. Eu acho que foi a que eu mais gostei. Eu gostei, mas eu vou falar que eu gostei mais das cenas com o Bobo. Ah, tá bem. Por enquanto, meu personagem favorita ele. A gente ainda não chegou lá, mas a gente já tá chegando. A gente não teve o Bobo no Hamlet, né? Não. Eu acho que não era tão... Não, não teve. Teve só a lembrança do Hamlet que o Bobo era... Que cuidava... Quando ele era pequeno, né? O Bobo que era o Bobo do pai dele, assim. Isso, é. O Bobo do pai dele. O Bobo do pai dele. Aí, se as primas fossem fazer filmagem, alguma coisa das peças, você já viu que ia sair, né? E de Mundo Animal, o Bobo do pai dele. O Bobo do pai dele. A culpa é do Shakespeare que fica fazendo tragicomédia. É verdade. Aliás, o inglêsinho falou disso, né? Vamos logo para a cena 3, mas só... O inglêsinho falou disso, né? Que... Gente, o inglêsinho a gente já falou, tá? Mas é que quem não assistiu o Hamlet, não assistiu, não leu com a gente, tem um youtuber que é inglês, e a gente chamou ele carinhosamente de inglêsinho. Que... Ele é professor, né, Tati? Ele é. Não sei se ele é professor, mas ele fez. Ele é formado em literatura, né? É, ele é formado em literatura, e aí ele fala sobre literatura em geral, mas ele gosta muito de Shakespeare. A gente gosta de ouvir ele falar de Shakespeare. Mas ele falou que as tragédias e as comédias de Shakespeare poderiam ter final trocado, porque as tragédias são muito engraçadas, aí no final acontece uma tragédia, todo mundo morre. Spoiler! Todo mundo morre. E nas comédias é tudo muito trágico, aí no final alguém casa... E é feliz pra sempre. Ele fala que devia trocar os finais. Mas vamos lá. Cena 3, eles estão na casa da Goneril, e o marido dela, que é o Duque de Albânia, português. E aí começa a cena com a Goneril falando com o mordomo, né, que é o Osvaldo, aí ele aparece na peça agora, sobre a forma que o rei e os funcionários do rei que estão lá com ele morando na casa dela, né, estão tratando os funcionários dela e todo mundo em geral. E aí ela fala pro Osvaldo dizer pro rei, quando encontrar com ele, que ela tá doente, não tá se sentindo bem. E pra ele, todos os funcionários começarem a relaxar, vamos dizer assim, ser mais desleixado com o rei. Maltratar um pouco, né? Ou assim, não acatar todas as... É, ser desleixado, acho que é a palavra certa. É, não dá o bom tratamento que um rei merece. Bem feito pro rei, que resolveu ir confiar nessa filha, foi morar com ele, primeiro dia ela já tá se fazendo de doente pra não vê-lo e já manda maltratar. E ainda diz, olha, o pai bateu num fidalgo que repreendeu o bobo, né? Tipo, ah, o pai tá ficando... Baita filha, né? Sim. Baita filha, só que não. E aí eu acho que o que tentei pensar também foi se isso de fato tava acontecendo ou sempre aconteceu, porque o cara é rei, né? Então, ele vai sempre fazer o que ele quiser, né? Pelo que a gente vê das histórias de reis absolutos. Ou se ela tá fazendo isso, porque agora ela já tem lá a parte dela, né? Então, dane-se ele. Eu acho que é porque ela tem a parte dela e dane-se ele. Porque eu acho assim, tá, tem isso, né? Tem os reis tiranos, mas o rei, eu acho que o nobre é aquele rei que... Como ele tinha sido, acho, antigamente. Assim, quando ele diz, ah, vou repartir em três pra não dar briga. Então, assim, o rei que, apesar de gostar mais, ele assumidamente gostava mais da mais nova. Então, assim, ele, pelo jeito, era um rei justo, um rei nobre. Assim, nobreza de espírito. E aí, agora, ele tá despótico. E ela, aproveitando disso, né? Que ele tá despótico por... Eu acho que já mostrou a primeira coisa que ele mostrou que ele tava... Não tava mais no seu perfeito juízo. Foi quando ele esnobou a filha que foi legal com ele, né? E preferiu acreditar aquele exagero. E que não se deu conta que o exagero é a falsidade. E aí, agora, ele tá... E ela aproveitando com o motivo correto, né? Pai, ele tá sendo despótico, ele tá sendo mal. Vamos chinelhá-lo. Chinelhar é ótimo. Eu tô revirando o sinal de tudo com o meu franzé. Então, é isso aí. Ela é mostrando mais uma vez que ela é má pessoa. Tá se aproveitando numa fraqueza dele pra dizer, olha... Trata ele mal, com razão, porque ele... E acho que essa cena é só pra mostrar isso, assim. Pra mostrar pra ela. É. Que a outra mal virou as costas e ela já tá... Sim, porque se ele... Porque se ele estivesse desviando da conduta dele, ela poderia simplesmente falar com ele, né? E nenhum momento se passou pela cabeça dela. Exato. Então, acho que foi pra mostrar que ela é ruim mesmo. Igual a cena anterior pra mostrar o Edmond do animal. Agora a gente tá vendo a... A goneril. Não sei se alguém vai conhecer uma goneril da infância. Ah, não conheço a goneril. Por favor, não deem o nome de goneril pra sua filha, hein? Por favor. Não queremos incentivar esse tipo de... É da nome esquisito da Cordélia, que pelo menos é uma boa pessoa. É, temos outros nomes bonitos, né? Cordélia, Ofélia. Temos Julieta. Vamos usar os mais bonitos ainda. Mas, enfim, vamos pro 4. Vamos. A cena 4. Particularmente, acho que foi a que eu mais gostei. A 4 e a 5, que são praticamente continuações, né? E aí o Kent volta, né? Ele tá... Ele não volta como ele mesmo, ele volta como disfarçado. Como um homem. É. Ele volta disfarçado. Agora não sabemos como. Mas ali na época, no teatro lá do Shakespeare, fico imaginando como que voltava, assim, né? Pra fingir que era. E aí ele volta e se aproxima ali pra conversar com o rei. E fala que ele gostaria de servi-lo, porque ele gosta muito dele, não sei o que. E o rei ali já cai no papo dele. Mas eu não senti nenhum tipo de vingança ou de mal do lado do Kent. Eu acho que, inclusive, ele quer continuar aconselhando o rei. Tentar, né? Aconselhar o rei. Mas, já que ele tinha sido banido, ele tenta voltar agora, mas sem maldade. Sem querer se vingar do que o rei fez com ele. E aí fica nessa conversa entre eles, né? Ele e o rei. E aí aparece mais pra frente o Bobo, né? É. O nosso outro importante personagem. Então, antes da gente ir pro Bobo, ele começa nesse diálogo com o rei, né? E aí o rei fica, quem é você e tal. E aí os criados chegam, né? O Osvaldo, o mordomo da filha dele. E já começa, né? Não maltratá-lo, né? Mas, assim... Ele percebe que estão tratando ele diferente, com menos respeito, vamos dizer assim. E aí o rei bate no Osvaldo. E o Kent bota o pé pra ele tropeçar e cair de bunda, né? Ele até faz uma piada com isso. Mas, assim, pra você ver, ele ganha o respeito do rei sacaneando alguém que é, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. A gente aprende na aula de matemática. Não sei se vocês tiveram aí. Sim. Mas, e aí pronto, o rei fala. Tá bom, te aceito, você vai trabalhar pra mim, entendeu? E eu acho que isso aí funciona muito bem, agora pensando em forma de teatro. Porque o público ri e já simpatiza com o Kent. Vê que o Kent é uma boa pessoa. O Kent veio de dar salão pra poder continuar ajudando e aconselhando o rei, né? E eu acho que é por isso que a tese, assim, né? De que em várias peças tem o bobo, né? No Shakespeare. E eu não sei, essa é a primeira... Tô lendo aqui o rei Lier com vocês. Mas o bobo, aqui, ele é um tipo filósofo. O bobo não é o bobo, né? Ele faz palhaçadas, faz as pessoas rirem. Então, provavelmente, ele fala coisas engraçadas. A gente vai ver agora aqui nessa cena. Mas são coisas engraçadas sem sentido. São todas com sentido, né? Então, acho que daí é o papel ali. E acho que isso toma ali o público, né? Porque ele fala e as pessoas dão risada. E pela risada, ele ganha a atenção e a simpatia do público, né? Ele fala verdades através das brincadeiras, né? Sim. Quem nunca? Quem nunca? Verdade. E ele dá até, né? Bom, não sei. É o que eu marquei aqui. Ele me lembrou um pouquinho... Aliás, como é o nome dele lá? O que morreu no Hamlet, no primeiro. Agora eu esqueci o nome dele. Que ele dá as dicas para o filho, para ir para... Quando o filho vai viajar. E aí, ele... Aqui, o bobo faz um discurso meio parecido, né? Para ele, assim, não... Não tenha mais do que você... Até agora, se vocês lerem em português, aí fica mais fácil. Aqui, o meu está numa linguagem bem shakesperiana aqui. Mas não empreste mais do que você tem. Ele dá várias dicas aqui. É uma das primeiras. Ah, sim. E é legal. É, me lembrou do Polônio. Me lembrou o Polônio. E o Polônio era meio bobão mesmo, né? Ele meio que fazia ali um... Ele não era o bobo, mas ele era meio abobado. É, o Polônio não faz nada, fora aquele primeiro discurso dele, que eles brincam que é o primeiro discurso de autoajuda do mundo, né? Isso. É o que o bobo fala aqui, guri. Eu marquei em português mesmo, que ele estava lendo em inglês, ó. É, isso aí. Isso, exatamente. Em português, o bobo chama ele de vovô. Não sei como é que é em inglês. Ah, no melhor, não. No melhor. É titio. É titio. Nancle é titio. É. É tipo um uncle. Isso. É um uncle com um N na frente. No inglês está nanco, e ao menos aqui eles falam titio. Como é que é no do Milor? É titio. É. Titio também. E aí ele começa, o bobo começa a brincar com o rei, né? Falando que quem é bobo é o rei. O bobo não é bobo. O bobo é esperto e o rei é bobo. Sim. É. E ele tira muito sarro do rei, né? E o rei não... Assim, até o final, ele vai tirando, fazendo umas... Eu acho que mais na última cena, aí no 5, que ele fala tem umas coisas engraçadas. Mas aí dá pra ver que ele tá tirando o sarro do rei mesmo. Nessa cena 4, o rei decide ir embora, então, né? Ir pra casa da outra filha. E a Goneril vai avisar a irmã por carta pra situação, né? Só uma coisa que eu marquei aqui, peguei aqui pra ler, que eu marquei nessa cena antes da gente ir pra última. O Kent, quando ele chega, né? E ele quer se provar seu valor, aí o rei pergunta, né? Que serviços pode prestar? Aí ele fala, né? Várias coisas. Você andar a cavalo, correr a pé, né? Aí uma das qualidades dele. Sei transmitir confusamente uma mensagem simples. Essa é uma... É uma qualidade essencial, né? É. Muito importante pra um auxiliado rei. E no finalzinho aqui... E uma outra... Não, pode falar. Depois eu vou no final do livro. Uma outra que eu marquei foi... Marquei no papel. Marquei no Kindle. Quando diz... É comum perder-se o bom por querer o melhor. Não sei como tá na... É no final. É bem... Quase a última. Não sei se é onde você... Tá, Tati. Quando a Goneril vai falar com... Eu tô por aí agora. E aí ele fala... É... Não sei se seus olhos veem bem em redor. É comum perder-se o bom por querer o melhor. Em inglês deve estar rimando, né? Pra que tá... Sim. Eu lembro dessa... Ah, então... É... Eu não sei se tem mais alguma coisa aqui que vocês marcaram de interessante. Mas daí tem a parte em que o... Chega lá o marido, né? Da Goneril. Tá lá conversando com ele também. E aí ele joga uma praga na filha, né? Que se ela tiver filhos que... Que se tratem mal como... Então ali é uma fala enorme ali de como ele... Ela como mãe deve sofrer pelo filho que não... Que trata ela desse... Que vai tratar mal, blá blá blá. Então ele tipo joga uma... Uma praga ali pra... Pra própria filha, né? Se é que ela... Que ela vai ter filhos. Porque ali até fala que... É a coisa de ser estéreo, né? Nesse útero seu... Aquele ele faz um... É bem pesado ali essa... Essa... Essa fala dele com a filha, né? E... Aí... É todo ali... A Goneril conversando depois com... Com o marido e tal. E é aquilo que a Nani falou. Então ela quer... Manda o Osvaldo lá... Rapidinho avisar a irmã... Que o pai tá indo embora, né? Pra ela... Tratá-lo do mesmo jeito... Mal, né? Do mesmo jeito que ela... Pra... Pra não... E o rei vai com a esperança de que a outra filha vai... Vai tratá-lo bem e vai... Dar aquilo que a outra ali não fez. Ele vai com essa esperança, né? Tanta ingenuidade, Batman. Pois é. E aí nós temos o último... Eu não sei se vocês querem falar mais alguma coisa... Mas o... A última cena... A cena 5, né? Que tem a famosa frase... E... O rei... O rei manda o Kent... Ir com uma carta na frente também, né? Isso. É. E aí se prepara pra... Pra ir pra casa da outra filha... Ver se ela aceita ele. E aí o... O pai faz umas frases engraçadas aqui, né? Eu posso falar... Querem falar mais alguma coisa... Ou eu já posso falar de umas frases aqui? Não. Eu acho legal... Falar das frases mesmo. Porque tem muita... Essa cena tem umas frases bem... Bem legais do Bobo. Então... Pode... Fala vocês aí que tá em português. Aquela troca de... Aquela fala entre o... O rei e o Bobo aí no final. Que é bem interessante. No final da cena... O início. No final da cinco. É. A cinco é bem pequenininha, né? É. Eu acho que a frase mais importante aqui é a... Não deverias ter ficado velho antes de ficarem sábio. Né? Aquela coisa que a gente tava falando. E a gente falou no início, né? Voltando... Dando o círculo e voltando ao início. Não deverias ter ficado velho antes de ter ficado sábio. Que é do Bobo, né? Mas ele fala várias coisas, né? Olha, teu juiz não andará de chinelos. Em português eu não sei se... Eu acho que até em inglês é melhor isso, né? Então peço que te alegres, né? Teu juiz não andará de chinelos. E aí ele vai... É uma cena bem curtinha, né? É bem... Esse diálogo do Lear com o Bobo. E ele vai meio que... Dizendo pra ele... Olha, não... Como... Você não tem genuidade Batman, né? Não vai achando que... Tu tá sendo... Tu tá sendo bobos de acreditar que agora as coisas vão melhorar. Mudando... Eu acho que a Tati tá falando das piadinhas, né? Que ele começa... É... Ele começa falando da maçã, né? Ele fala do chinelo, fala da maçã. Depois ele fala... Sabe por que... Ele fica fazendo charadinha, né? Com o rei. Sabe por que o nariz fica no meio da cara? Aí o Lear diz... Não. Aí ele responde... Ora, pra cada olho ficar de um lado do nariz. De modo que o que não podemos cheirar, nós espiamos. Depois ele pergunta. Tô lendo na tradução do Milô. Pai, gente. Sabe como é que a oustra faz com a concha? Não. Eu também não. Mas posso te dizer porque o caracol tem uma casca. Por quê? Ora, pra guardar a cabeça lá dentro. Ou tu achas que é pra dá-la às filhas e ficar com os cornos sem abrigo. Essa com os cornos é bom demais, né? Não sei se a Rodrigo tá assim também. Não, não. Essa do Milô é genial. Aqui ele faz mais ao pé da letra. Ele põe... Ora, pra proteger a cabeça. Não para dá-la às suas filhas e ficar com as antenas sem uma casca. Isso não funciona bem. Mas se fala isso aí... Esse foi um bom exemplo de tradução. É. Que fica bem... É. Fica bem legal essa tradução. Aí essa cena forou. Essas piadinhas e essa questão... As duas, né? Não deveria ter ficado velho antes de sábio. E o rei começa a se preocupar com loucura, né? Ah, não quero ficar louco. Não me deixe de ficar louco. Sim. E aí acaba com o modo bobo também. Eu gostei. Nessa tradução também manteve a musicalidade. O bobo fala para o público, né? Para encerrar o primeiro ato. Moças aí que são virgens e riem dessas tiradas, entendam bem o que eu digo ou não serão desvirginadas. Sim. Não, é muito bom. Aqui, olha só. Fica só assim, ó. A virgem que ri e que vou embora, só fica virgem se não levar uma tora. Ou assim, levar uma tora. Sim. Eu adoro, adorei o Rodrigo Lacerda, mas aqui, pô... Ele fez a escolha dele, que ele explica lá no início. Mas o Milor é melhor, né? É, eu estou gostando dessa também. Mas eu achei legal também. Vários acontecimentos, né? Eu gostei desse ato. Vários. Dá vontade de ler tudo, né? As primas falaram para caramba. Só no primeiro ato você já falaram. É, é emoção de início. Também acho. A gente vai dar continuidade agora. Eu acho que essa... O ritmo, né? Dá vontade de continuar lendo, né? Mas essas pausas também são interessantes. Quando a gente conversa assim, aí é legal para saber o que a outra pensou, né? E ver ali uma coisa ou outra que a outra não viu. Eu acho que isso é interessante na leitura conjunta, a gente fazer assim. E dar oportunidade para o pessoal assistir também, e comentar, e ler também, né? Porque o ritmo aqui a gente vê é uma proposta só, mas a gente faz aqui semanalmente os vídeos, e aí é interessante para quem quer acompanhar, mesmo que não esteja lendo o livro, mesmo que não esteja lendo a peça, é interessante para ouvir um pouquinho mais sobre o Shakespeare, o Rei Lear, e outras coisas, muitas outras coisas mais. Aproveitar para pedir para todo mundo que está lendo com a gente, ou que já leu e está assistindo os vídeos, comenta aqui o que vocês acharam, coloca as frases preferidas, o pessoal já está começando a colocar lá no grupo, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o grupo do Telegram, para quem quiser entrar ainda, não entrou, e vamos continuar trocando as nossas opiniões. É isso aí. Então, nós nos vemos em uma semana, com mais um ato, o ato 2, e até lá então. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, boa semana.